Bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos mergulhar na história fascinante de um líder emblemático da resistência negra no Brasil, Zumbi dos Palmares. Prepare-se para conhecer sua vida, legado e importância histórica. Vamos lá! Antes de explorarmos a vida de Zumbi dos Palmares, é importante entender o contexto histórico em que ele viveu. No século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa e a escravidão era uma prática comum. Nesse cenário, Palmares se tornou um quilombo, uma comunidade livre formada por escravizados fugitivos. Zumbi dos Palmares, cujo nome de nascimento era Francisco, nasceu em Palmares, em 1655. Sua origem remonta à etnia dos angolanos, e ele foi capturado ainda criança e vendido como escravo. Zumbi, desde jovem, destacou-se por sua coragem e inteligência. Ele rapidamente se tornou um líder entre os quilombolas, lutando pela liberdade de seu povo e defendendo Palmares contra as investidas dos colonizadores. Palmares, liderado por Zumbi, tornou-se uma sociedade organizada e autossuficiente. A comunidade contava com agricultura, artesanato e uma estrutura social bem estabelecida. Zumbi foi fundamental para a consolidação e supervisão do quilombo. Os colonizadores portugueses viam Palmares como uma ameaça à sua ordem escravista e empreenderam várias tentativas de destruir o quilombo. Zumbi e seus seguidores resistiram bravamente, defendendo seu território contra ataques constantes. Infelizmente, em 1695, Zumbi foi traído e capturado pelos bandeirantes. Após ser entregue aos colonizadores, ele foi decapitado. No entanto, seu legado e o espírito de resistência de Palmares continuarão a inspirar gerações futuras. Zumbi dos Palmares se tornou um símbolo de resistência e luta contra a opressão. Sua liderança e coragem inspiraram vários movimentos sociais e culturais ao longo da história do Brasil. Até hoje, ele é lembrado como uma figura importante na luta contra o racismo e pela igualdade. E assim concluímos nossa imersão na história de Zumbi dos Palmares. Espero que você tenha aprendido sobre sua vida extraordinária e o impacto duradouro que ele teve em nossa sociedade. Agora que usamos a história poderosa de Zumbi dos Palmares, é essencial refletirmos sobre o seu legado e nos engajarmos na luta pela igualdade e justiça social. Seja você um estudante, um ativista ou alguém em busca de mudança. Há diversas maneiras de fazer a diferença. Aprofunde-se na história de Zumbi dos Palmares e compartilhe seu conhecimento com outras pessoas. Organizar palestras, debates ou eventos culturais que promovam a conscientização sobre a luta dos quilombolas e a importância da resistência negra. Seja um agente ativo na luta contra o racismo. Desafie estereótipos, promova a diversidade e a inclusão em seu ambiente de trabalho, escola ou comunidade. Participe de manifestações e movimentos anti-racismo. Pequenas ações podem gerar grandes efeitos. Contribuição para o fortalecimento das comunidades quilombolas. Apoie projetos de desenvolvimento sustentável, promova o empreendedorismo local e valorize a cultura e tradições dessas comunidades. Políticas de incentivo públicas que garantem direitos e melhores condições de vida para os quilombolas. Participe ativamente do processo político. Informe-se sobre candidatos que defendem políticas de igualdade racial e apoiam suas campanhas. Exerça seu direito de voto de forma consciente, escolhendo representantes comprometidos com a luta contra o racismo e a valorização das comunidades negras. Juntos, podemos honrar o legado de Zumbi dos Palmares e trabalhar para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Faça parte dessa mudança e seja a voz que ecoa a resistência. Vamos seguir adiante, inspirados por Zumbi, rumo a um futuro melhor para todos. Se você se sentiu inspirado pela história de Zumbi dos Palmares e quer continuar explorando temas relacionados à história, cultura e luta por igualdade, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui abordamos diversos assuntos relevantes e compartilhamos conteúdo educativo para promover o conhecimento e a conscientização. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade comprometida com a mudança. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada de aprendizado e transformação. Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos juntos construir um futuro mais justo e inclusivo. E aí E aí